O Rio é nosso sangue, a mata é nossa alma. Então é dali que nós vivemos, é dali que nós tomemos nossos ar, é dali que nós respiramos nosso corpo. Então isso nós não queremos para nós, nem para todos aqueles que vivem lá. Do Rio Xingu, porque o rio pertence a nós, um patrimônio sagrado. O Rio Xingu. O Rio Xingu. O Rio Xingu. Tchau, tchau.